Gente, vamos voltar a falar sobre o enfermeiro que transformou o hobby em profissão. Além de atuar na área da saúde, ele também é fotógrafo. Os belos cliques já renderam até premiação, viu? Vamos ver a reportagem de Cádia Alves. Estapa na tela. O Vitor já tinha consolidado uma carreira na enfermagem quando descobriu uma nova paixão, a fotografia. O hobby começou em casamentos. Nas festas, as acompanhantes do enfermeiro sempre eram as câmeras. E o presente para os noivos era o resultado dos cliques. E esse passatempo só se tornou um novo trabalho quando uma colega de profissão pediu para ele ficar responsável pelas fotos do ensaio de casamento. Ela me pagou, fizemos o ensaio. Eu achei super bacana a experiência. E quando foi o casamento em si, a foto que estava no casamento, o painel dela, era uma foto que eu fiz. E ela tinha outro fotógrafo no casamento dela. E nesse dia eu fiz isso. Caramba, olha que responsabilidade. Eu preciso investir e estudar na área de casamento. E foi aí que todo o amor pela fotografia de casamento começou. A partir daí, os cliques aumentaram. De lá pra cá, o enfermeiro, barra fotógrafo, já realizou mais de 150 ensaios. Número que nem parece tão alto. Mas lembrando, ele tem que conciliar tudo com a enfermagem. Isso porque o coração dele não consegue escolher um só caminho. Se eu fosse pra optar, teria que ter optado lá atrás, quando eu fui entrar na fotografia. Hoje isso não existe mais pra mim. Graças a Deus eu tenho esse processo bem amadurecido na minha cabeça. Acho que isso nas pessoas que optam por duas profissões, principalmente bem diferentes, em algum momento elas se questionam, isso é fato. Mas quando você tem esse processo bem amadurecido, você ama o que você faz. Acho que podiam vir três, quatro profissões que, tendo saúde e vitalidade, a gente dá conta tranquilamente. Para Vitor, a principal vantagem em acumular as duas funções é desenvolver habilidades pessoais. Por exemplo, ele adaptou características da enfermagem para fotografia. E encara os clientes como se fossem pacientes. Cuida, entende e captura tanta informação que podia até preencher um prontuário. Me importa saber como eles se conheceram, como é a relação entre os familiares deles, o que eles gostam de fazer sozinhos e juntos, os lugares que eles gostam de ir. Porque tudo isso faz parte da composição para que eu possa fazer uma direção bacana e para que eles gostem desse momento e tenham a melhor experiência possível. O Vitor passou a levar tão a sério o trabalho com fotografia que, para ele, funciona como uma espécie de cirurgia. É preciso muito conhecimento e muita dedicação. E foi esse capricho que fez com que o trabalho dele fosse elevado e garantisse até premiações. Vitor, é isso mesmo? É, isso mesmo. Ao longo da carreira eu participo de algumas associações de fotografia e, dentre elas, a Firlis, que é o diretório de casamento mais respeitado do mundo, onde são uma média de 15 mil fotos enviadas e só 2% dessas fotos são premiadas. E nos últimos dois anos eu consegui 7 premiações nessa associação. Olha aí, que maravilha. Então vamos terminar essa matéria conferindo um pouquinho. Olha só como era o trabalho do Vitor antes e, em seguida, como ficou agora. É um dom dobrado, né? Lidar com a pessoa, com a alma da pessoa, né? Você está ali cuidando num hospital, você precisa de todo o sentimento possível, sentimento também extensivo, as fotos, né? Gostei do ensaio fotográfico. Pelo menos as poucas fotos que surgiram aí, já deixou com vontade de contratar o rapaz, né?